E aí cachorro? Como é que você tá? Suave, mano? É nóis, caralho! Aí família, uma dica boa pra vocês se tá começando a empinar, ó, coloca o pé no chão, senta lá atrás do banco, empina e vai controlando só no acelerador, ó. Mas pra que isso daí, mosca? Isso daí, mano, é só pra você pegar a noção do acelerador, entendeu? Se a moto for virar pra trás, você tira a mão do acelerador que ela vai voltar, ó lá, ó a mão dele lá, ó, tá vendo, ó? E o pé segura pra você não virar, entendeu? Mano, quer começar a aprender, começa a fazer isso, mano. É a melhor dica que eu dou pra vocês até agora. Oh, boy! Oh, boy! E aí E aí Matou! Vem no silêncio, ó, a cara do moleque, ó. Ué, caralho! Olha o meu irmão, meu irmão de chave, hein, viado? Moleque de chave no grau, viado. Ó, sem as mãos no bagulho. Moleque tem o dom, cachorro. Ó. Zarento, mano, ainda vem. No balãozinho, ó. Dá uma olhada. Hã? Parai, mano. Preciso dar uma apertada aqui no parafuso, aqui, ó. Ô, cachorro, tem uma chave pra arrumar pra nós aí? É pra que ele tá aqui, só. Ô, brigadão mesmo, hein, viado? Valeu, até mais. Nazarento, mano. Aí, família, dá uma olhada. Entregou a chave no grau, mano. Ficou monstro, viado. Ficou na hora. Ô, o bagulho ficou a chave, cachorro. Aí, galera, sem as mãos, hein? Ó, tipo esquiando, cachorro. Ó, cachorro. Ah, cachorro. Molequezinho, caviado. Não tem coragem, mano. Ó, cê é louco, cê é louco. Cê é louco, garoto. E aí, cachorro, quer que abra o tanque pra você ir? Vamos lá, hein? Coloca 10zão, hein? Aí, 10zão, cachorro. Então é nóis, caralho. Mano, os caras deixavam demais, gravou? Gravou. Caralho, é fácil, cara. Quero ver se a descarga, vai se dá. Ô, meu. Ó, família é assim, ó. Que dá uma raspada. Ó. Novo. Tá bom? Três vezes pra vocês? Não. Ah, porra. Segura, segura, moleque, já. Vai mandar o grau ou ficar com gracinha? E aí, galera, todo mundo lá, se inscreve no canal do Tini Fini Tini Wink. Agora nós vai lá mandar um laranja ali. Laranja ali. Perum. Aí, aí. Aí, aí. Ó, vou subir ela sem embreagem. Beleza? Ó, você só dá um quebrão. Calma aí, já. Agora. Agora. E aí, aí. E aí, aí. Tomega de chão! Caiu o cachorro? Virou! Não, não pra frente! Puta gás aí! Pegou o vinho! Mas no RL cê fala? RL! Caralho! Ô! Cê não tem um bagulho pra nós desenclarar as rimas? O que é? Cê fala? De chave? É! Tem uma chave só pra comer por aqui e dar uma torcidinha! Vai sair o grau agora ou não? Toda vez sai! Lançar um grau! E um matadão! Foi! Vai uma água! Filma o anel tomando uma água, olha que bonito! Olha! Olha! Nossa! Tá com sedinha, né barça? Hã? Igual cachorro, bicho? Tá bom, bicho! Deixa eu roubar! Vai! Deixa aqui, ó! Aí família, ainda bem que o cara construiu esse bagulho aqui, ó! Que dá pra nós tomar água! Isso daqui, ó! Tá calor! Isso daqui, ó! Graças a Deus, se não fosse a prefeitura, a gente não tinha! A gente sempre sem desistar sem lutar pelos seus direitos! De ter uma rua dessa! Que lindo, ó! Ó a rua! Ó o tamanho do espaço que o prefeito de Leme liberou pra gente, gente! Vocês tem que confiar nos seus vereadores! Bem louco! Ó, é o mais louco que a outra essa fita aqui, Guzão! Ó, mãe! O prefeito liberou água, mano! É pra toda hora também, né parceiro? Como é que faz? Aí galera, o Bruno só leva vocês lá na casa dele, hoje vocês vão conhecer a minha! Aqui, ó! Lá eu defei na casa dele, limpo de madeirinha, eu mandei revestir de ferro! Tem um limãozinho pra nós, um óculos 3x4, pode você sentir em casa, ó! Olha lá! Caraca! Toma! Ó, aqui vai ser um quarto, aqui vai ser meu estúdio, eu pretendo ali fazer uma luminária ali natural, aqueles caras que colocam aquele ring light lá, não precisa! Soba o abafador de som e tudo mais! Caixa de energia aqui, ó! Jardim de inverno daquele rapaz lá, ó! Ó o tamanho do meu aqui, ó! Aqui vai ser pra tomar banho, quando tiver chovendo, economizar água! Olha o tamanho do banheirinho meu! Pequenininho, mas é só eu mesmo na minha casa! Esse aí é o banheiro ou esse daqui? Não! Aí é o banheiro das crianças, e aqui é o quarto das crianças! Nossa! Aqui mais pro fundo eu vou fazer uma quadra pra mim, ó! Olha o tamanho do ginásio que eu construí! Aí família, essa daí então é a casa do Niel, ó! Parabéns, Niel! Uau! Uau! Aí família, pega o grau de semana aí, ó! Sem a mão, hein gato! Quebrão! Matadão! Vai! Coloca a mão no chão pra não ir, vai mano! Boa cachorro! No trem! É! Espera os caras virem ali, ó! Vai! Não, vai dar pra ir! Um, dois, três! Vai! 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 Fala você! Vai! Um, um, dois! T衝 balancing, apresalная, vai! Um, dois, três! Um! Um, dois, três. Um, dois, três! Um, dois, dois, três! Um! Um! Tô maluco, velho! Olha os molequinhos no grau, ó, aprendendo, ó. Ó, tá vendo, ó? Acelera, na hora que ela passa do grau, o pé dele segura atrás e a mãozinha dele vai junto, ó, ó. Tá vendo? Só no toque, ó. Não tem perigo, mano. Ó. Tá vendo? Por quê? Ele tá devagar, mano. Se a moto dá de vinho, ele consegue correr e montar no bagulho ainda, entendeu? Ó, de novo, ó. Chamou. Pode ver, ele nem usa o freio, ó. O freio dele é o pé, cachorro. Uma dica boa pra vocês aprenderem, ó. Vai tocando assim pra vocês terem uma noção da hora que a moto vira pra trás. Por quê? Geralmente, quando a moto vira pra trás, a primeira coisa que tem que vir na sua cabeça é desacelerar a moto, entendeu? É mais ou menos essa fita aí. Ó. Dá até, mano, até pegar até o balãozinho já, ó. Ó, ó. É, moleque de java, cachorro. Cortou, matou. Aí o que você faz? Vai só animar, ó. Ó. Aí você sai devagar. Matou de novo. Vem de novo. Matou. Raspa. Quebrão. Matou. Calando, hein, viado. Domina, hein, viado. Vai de chava, cachorro. Vai de chava, cachorro. Vai, ó. Nas entregas ainda, hein. Vai, garoto. Vai, cachorro. Vai, chava. Assim, ó. Assim, ó. Vão vai. Ó, vou deixar você sair na frente, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Se inscreva no canal.